A expectativa é boa, né, trabalhando agora com o Mika, com o pessoal, recebeu super bem também. O Rodrigo já tinha trabalhado com ele, ele que veio me procurar junto com o diretor para mim estar assinando com eles, tudo. E a proposta foi boa, tudo, entramos no acerto legal e a proposta do time é estar brigando pelo acesso, então como eu quero estar subindo, aproveitar a primeira oportunidade como profissional também, eu só joguei em base ainda, não consegui jogar no profissional, então estar subindo junto com o time ia ser muito bom para mim e para a minha carreira. Você só ficou no Botafogo até hoje ou saiu para algum outro clube? Não, só no Botafogo. Comecei na Francana, mas só no Botafogo, a base inteira. Como é que está sendo respirar novos ares? Sim, bem diferente, mas quando a gente não tem mais o que conquistar no clube, a gente tem que criar novos ares e buscar alguma coisa diferente. E é isso que a gente quis e junto com o acerto que eu fiz com o Rodrigo, a conversa que eu tive com ele foi muito boa e tudo que eu queria é estar buscando novos ares e estar fazendo uma boa campanha aqui. Dá para brigar por posição? Como é que você chega aí? Sabe que a concorrência, sempre no gol, sempre tem essa, né? Ah, é, como no Botafogo também eu saí por causa disso, não tinha muito espaço e como estava subindo eles não estavam dando muita oportunidade e encerrou o contrato. Mas agora também cheguei e o pessoal super gente boa me tratou super bem e agora é buscar meu espaço, buscar novos ares no mundo do futebol agora e estar respeitando o pessoal que está aí e tudo e estar tentando buscar o meu melhor. Você, no Botafogo, você lá treinou o lado de grandes goleiros, Neneca, né? Estava lá e como que foi o aprendizado para você como um garoto de base, promovido, profissional? Ah, com o Neneca eu aprendi muito, também com o João Lucas, que é o menino que está na base faz quase 10 anos lá, então para mim foi muito bom para estar aprendendo com ele a ter paciência, né? Porque como goleiro tem que saber ter paciência e tirar o máximo de experiência deles para quando aparecer oportunidade saber agarrar da melhor forma. Com o Rodrigo, você teve aí uma campanha de Copa São Paulo dos Juniores onde ele se despontou, né? Acho que todo o elenco do Botafogo acabou se despontando com aquela conquista lá. Como que foi para você e estar trabalhando com ele novamente? O que você pode dizer? Aquela época foi muito boa, mas acabou sendo só de momentos também, né? Não consegui ir para nenhum lugar, continuei bem no clube e tudo, mas não consegui buscar novos áreas. Tinha algumas propostas, mas não consegui ter um acerto, o clube não liberou. Mas agora, estando com o Rodrigo, já é uma coisa boa por ter trabalhado com ele já, você já conhece um pouco do trabalho dele. E ele também já conhece o meu também, sabe o que eu posso dar e sempre tirar o melhor de mim. Vem aí o time do Corinthians, arriscou o Maicon! Você foi um dos destaques daquela Copinha e acabou sendo castigado na final, né? Como é que você assimilou aquilo lá? Como é que você passou por isso aí? Ah, é uma experiência ruim que teve, mas que a gente consegue tirar o melhor dela, que é saber que tem que dar o máximo o jogo inteiro, estar concentrado. E independente do que acontecer, é o bom que aconteceu comigo, que eu tive cabeça, personalidade, para continuar bem na partida e fazer uma grande partida ainda. Seu sonho como jogador, o que é ainda, o que está por vir? Ah, eu tento sempre pensar no presente, conseguir o acesso agora com o Rio Preto, fazer uma boa campanha, jogando ou não, mas conseguir dar o meu melhor para o clube e fazer uma boa carreira aqui. Música Música